Da Closet, a NASA de Curitiba A Alegria da Mocidade Desenende Não Existe Mais Gente Não Existe Mais Gente É o Festival do Pouro A Alegria da Cidade Salve a Mocidade Salve a Mocidade Salve a Mocidade Salve a Mocidade O Mestre André diz todo dia Ninguém segura a nossa bateria Padre Miguel é a capital Na escola de soma que bate melhor no carnaval Lá vem a bateria da Mocidade Dependente Não Existe Mais Gente Não Existe Mais Gente É o Festival do Pouro A Alegria da Cidade Salve a Mocidade Salve a Mocidade Salve a Mocidade Salve a Mocidade Lá vem a bateria da Mocidade Dependente Não Existe Mais Gente Não Existe Mais Gente É o Festival do Pouro É a Alegria da Cidade Salve a Mocidade Salve a Mocidade Salve a Mocidade Salve a Mocidade O Mestre André diz todo dia Ninguém segura a nossa bateria Padre Miguel é a capital Na escola de soma que bate melhor no carnaval Lá vem a bateria da Mocidade Dependente Não Existe Mais Gente Alô Bateria Padre Miguel é o Festival do Pouro A Alegria da Cidade Salve a Mocidade 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 Salve a Mocada Salve a Mocidade